E aí galera, Fabinho de DJ do De Olho na Night aqui no Ilha Show com essa vista maravilhosa onde está acontecendo o baile da Favorita e tem muita atração bacana, então não saia daí que o De Olho na Night está começando agora, então solta a vinheta. Se inscreva no canal. 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 Cada um rolar, deixa, deixa A menina tá dançando e não para de rebolar Deixa, deixa, deixa ela à vontade Deixa ela solta, descontrolada Ela tá louca, louca pra curtir Louca pra beijar, quer se divertir Sem ter hora pra chegar Seleciona as melhores amigas e vá pra balada É disso que ela gosta Pede champanhe no gênero, ainda solta o cabelo Sabe que provoca tumulto o ambiente Ela deixa a chapa quente Toda linda, que delícia Ela mexe com a gente E aí galera, Fabinho de Vigiei do Dior da Nanai Eu tô aqui no Ilha Show com esse bola que acabou de se apresentar e botou a galera abaixo E aí, boa noite Boa noite, boa noite a todos os telespectadores E queria agradecer mais uma vez a galera de Vitória Publico aqui do Espírito Santo que sempre me abraça com muito carinho Abraça o nosso trabalho Então foi mais um show maravilhoso aí Rapaz, eu percebi que na sua apresentação você vai por todas as vertentes ali E a galera vai, vai atrás, vai na vibe Eu gosto de brincar um pouco com o lance da minha voz, canto um pouco do sertanejo Hoje não teve, mas tem um módulo de samba também Como eu vim do samba, saí em escola de samba e tal, então você tem essa facilidade Então eu gosto de dar essa brincada Claro que a base é o funk, eu sou MC Mas a gente faz sertanejo também, faz outras paradas E aí, alguma novidade pros fãs? Alguma música nova que você tá perto de lançar? Agora, mês de dezembro, o nome da música é Balança Um som novo nosso, já vai vir com clipe e tudo Vai sair também agora um documentário sobre a minha vida O documentário é Bola de Santos para o Brasil Vai tá no YouTube já rolando Muita novidade, DVD em março, gravação de DVD lá em Santos Com muitos convidados também Enfim, 2016 promete muito pra gente, glória a Deus E ainda esse projeto da Favorita, né? E a Favorita que a gente entrou pra essa família Graças a galera que organiza, especialmente a Carol Sampaio Que é uma pessoa que eu tenho carinho e sou muito grato a ela Beleza, Bola, sucesso, meus parabéns Obrigado, galera, fique com Deus, valeu É isso aí, galera, Fabinho, o DVD pro De Olho na Night Não sai daí que estamos de olho E aí Eu vou ser um animado, igual O que é isso? 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 O que é isso?